Galera que acabou de chegar aqui da distribuidora Almeida, tá? Uma distribuidora que fatura aqui em Paulo Afonso, Bahia, né? Chegou bastante produto aí, rolo, pneu de carrinho de mão, luva soldável de 50 E eu vou falar sobre cada produto e vou dando algumas dicas Então é importante que você assista até o final aí desse vídeo Pra você não perder as informações importantes, tá bom? Então chegou aqui, gente, luva da Mutilite, né? Que é uma luva soldável, né? Eu vou abrir pra vocês Luva soldável aí, luva de água da Mutilite, tá? Tava com preço muito, mas muito bom Na promoção, né? Comprimei-me que tá na promoção lá na distribuidora Almeida Então Mutilite, ó A luva normal aí da Mutilite de 50 Tá? Aí vem esse pacotinho com 10 peças Tá vendo, hein? Pacotinho com 10 peças aí Luva com Mutilite Muito bacana, tá? Com preço show de bola na Almeida Chegou também É... Deixa eu ver se tem alguma coisa de hidráulico aqui Não tem não Chegou também cadeados, né? Da Papais Ou Papais, né? Como você queira chamar Tem de 25 milímetros E de 30, tá? Com preço muito legal Muito bom Na Almeida Até me arrependi de não ter comprado mais Era pra ter comprado mais Que tá com preço muito bacana É... Papais aí Da... Da... Papais 30 milímetros Da distribuidora Almeida Chegou também Espátula, né? Espátulazinho da Max Ferramentas De 12 centímetros Eu achei ela muito curtinha, né? Normalmente eu compro da Tramontina A Tramontina é mais comprida Que o ferro aqui, ó Tem mais ferro aqui pra baixo É... E gostei mais da Tramontina Gosto mais da Tramontina Essa que eu achei muito curta Né? Muito curtinha Mas tá bom Tá? Preço legal É... Comprei também estanho Foi a primeira vez que eu comprei estanho Tá? Que é pra... Usa em solda, né? Aquele ferro de solda O estanho aí, ó Especial para reparo de aparelhos Eletroeletrônicos É usado bastante Da marca Kest Kest soldas Tá? Comprei Um pouquinho aí Só mesmo pra ter É um produto que A pouca procura aqui Pelo menos É... Aqui no meu material Então Não pode comprar muito não Só comprei essas duas unidades mesmo aí Até pra fazer um teste É... De saída, né? Não pode ficar com muito produto estocado, não E aí... Deixa eu ver o que mais Broca 8 da Stanley Tá? Broca da Bitola 8 aí Broca de concreto da Stanley Vem 10 unidades aqui nesse pacotinho, né? Normalmente eu compro da Thompson É... Na Bartofi Como eu comprei na Almeida A Almeida tava... É... Com preço legal da Stanley É um broquinha bacana também, né? Comprei também, gente Prolongador Que é aquele alongador de torneira, tá? Esse aqui é de metal Da Real Metais Né? Então, às vezes Quando o pedreiro coloca ali A rosca fica muito funda, né? É... Na cerâmica Então Se coloca o prolongador Pra poder É... Você colocar a torneira mais à frente É um prolongador aí de 4 centímetros Né? Então quando tá fundo ali a rosca É só você colocar o prolongador Que resolve o problema Eu tenho o prolongador de plástico E tem esse aqui agora que chegou De metal, tá? Outra luva bem bacana Outro produto bem bacana É a luva PU Né? Essa é a luva PU da marca Calypso Você vê que ela tem uma... Uma textura aí diferente Né? PU da Calypso Deixa eu virar aqui, ó PU Referência CA 15272 É uma luva que os meus clientes Estão gostando bastante, né? Eles sempre compravam Essa pigmentada aqui, ó Sempre compravam essa pigmentada E aí eu tô comprando Da pigmentada e da PU Eles estão preferindo a PU Né? É um pouquinho mais cara Diferente de 3 reais a mais aí Mas vale a pena É uma luva que eu gostei Muito, viu gente? Hoje eu só uso essa PU aqui Quando eu vou fazer Algum tipo de serviço pra mim Eu só uso a PU Depois você usa a PU Você não quer mais saber De pigmentada, não Né? Chegou também pneu pra carrinho de mão Ó o trenzinho que aumentou, galera Aumentou de novo, né? Aumentou aí Tive que aumentar também O preço significativamente Infelizmente E aí comprei o pneuzinho Que caiu de mão Da marca Colson Tá? Virou ouro também Pneu Fazer o quê? E aí também Um ansinho Né? Um ansinho com cabo aí Da marca Max Ferramentas Doze dentes Né? Deixa eu virar aqui Um ansinho com cabo aí Reforçado Doze dentes Da marca Max Ferramentas Né? Sempre eu gosto de comprar Essas ferramentas Ansinho Vassoura É Vassoura Como é que é o nome? Esqueci o nome da vassoura É É ansinho meio Vassoura Ansinho aí Rastelo Ela Ela sempre gosta de comprar Com cabo também Não gosta de comprar sem cabo não, tá? Já fica pronto pro cliente E não dá dor de cabeça Pro cliente É Ter que comprar o cabo Alguma coisa assim É bem pronta Né? Bora Também Tomada Né? Tomada em barra Da marca Internit É muito bom Essa tomada de barra Gente Muito, muito bom mesmo Dessa marca Eu até usei aqui Um negócio Pra fazer uma Uma extensão aqui Pra empresa E cara É uma qualidade excelente Né? Ele é bipartido aqui Aqui é a parte Onde você vai colocar o fio Né? E lá fica É isolado Pra ninguém mexer Muito bacana Muito bacana mesmo Bem segura O material bem resistente Né? Muito bem feita Mesmo Tô comprando dela Nas tomadas em barra Da internet Lá no meio da distribuidora Gostei demais Chave biela Né? Que é a chave L Nessa vez Comprei da 9,54 8 milímetros A chave biela De 8 milímetros Sempre tem alguém Procurando aí Esse tamanho De chave biela Né? Muito bom você ter Também na sua loja Comprei também Caixa pra laje Uma observação Muito importante Eu vou falar pra vocês Aqui agora Em relação a caixa Pra laje Viu gente? Caixa pra laje Aqui na minha loja Eu tenho de 25 centímetros E agora eu perdi De 30 Tá? A de 25 centímetros Não dá muito certo Pra laje aí De isopor Tá? É mais pra laje De cerâmica Né? Material cerâmico lá Então Pra laje de isopor Normalmente o pessoal Sempre usa o de 30 centímetros Então tenha preferência Vou comprar o de 30 centímetros Tá? Agora eu sempre vou comprar O de 30 Que é a laje de isopor É essa aqui que dá certo Tá? Então fica essa dica aí Essa caixa Da Essa caixa de laje Da Implast Né? Comprei aí De 30 centímetros Tá? E por fim O último produto aí Pra finalizar É esse aqui O último não Né? Tem os rolos ali ainda De pintura Que eu vou mostrar pra vocês É... Tem o Vedacity, né? O Vedacity Vedalite Pra dar liga A massa Né? É um produto Que veio pra Substituir o barro Vedalite De um litro E ele Rende até Pode ser usado Em até Dez sacos de cimento Né? Ele vem um litro E você vai usar 100ml Em cada saco de cimento Aí rolo de pintura Da Tigre Né? Comprei esse rolo aqui Para a parede Ásperas E rugosas Né? Aquela parede Que tem uma textura Aquela parede Que tem uns defeitos É bom usar Esse rolo mais grosso Aqui que é o Rolo lã de carneiro Também rolo de textura Né? Da Tigre também Rolo de textura média Aí de 23 centímetros Né? Rolo de textura Comprei também Da Tigre Beleza? Então esses são os produtos Beleza? Se você não é inscrito No canal Se eu fosse você Eu me inscreveria Agora Porque você está perdendo Muita dica Que eu dou aqui Muita dica importante É um material Que Gratuito Mas deveria ser pago De tão relevante Que as informações Que eu passo para vocês Então clica aqui embaixo Se inscrever-se Deixa seu like E deixa nos comentários De qual cidade você é Tá bom? Grande abraço para vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau